Me inspirou. Juro pela flor da cadeleira Que eu até a hora derradeira Vou me queimar ou me aderir Só de pensar em você É a última vez Será uma vez Primeira Será Juro pela flor A minha tia Muita Que eu vou preparar A sua vida Depois que você se for Amor ou Criador E quando vier Vou receber Mais linda Ainda Tenço o que olhar Me soprou Veja que o olho saiu Não alarme a ladrone Nessa noite Tem sete músculos Usando a sua sorte E é a minha voz Que lhe fecha o coração Do corte Ia não vou Ia não vou Juro pela pedra do meu som Que a sua cabeça é meu patro Pouso até me dedicar Nas ondas do Moura e Chá Tudo o meu é Criador E o amor é meu Criador E o amor é meu E o meu tom O que a sangue contou O que me faz garantir Era segredo guardado Dentro da noite E tem sete maios Caindo Lá no norte Só meu amor E protege o coração Da morte Ia não vou Ia não vou Não vou Ia não vou Não vou Mas por isso Kieta E éый Outro A China A China Com a China A China A China Ela é goalbidou E a China Ia não vou Amém. 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 Amém.